Hoje eu tô aqui pra te ensinar uma variação de talvez o clássico mais apreciado da coquetelaria mexicana. Eu tô falando aqui da manga margarita, ou da margarita de manga, ou a mango margarita, ou até como é muito conhecido aqui no Brasil, a mangarita. Esse drink que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vambora! Oi, eu sou o Tato e essa realmente é uma receita super simples, mas ela é muito, muito boa. Eu me arrisco a dizer pra você que eu gosto muito mais dessa versão aqui do que da versão tradicional da margarita, aquela criada lá na década de 30. Essa versão aqui, ela torna a margarita ainda mais frutada, ainda mais saborosa, ainda mais complexa. E a manga, ela vem como um elemento que além de completar todo esse sabor, ela ainda funciona extremamente bem com a tequila, com esses toques picantes da tequila. Pois é, vamos nessa. E pra fazer esse drink, não tem muito segredo. Eu vou te ensinar aqui uma forma muito simples de fazê-la na coquetelera, mas se você preferir, você também pode fazer no liquidificador, colocando todos esses ingredientes pra bater, depois você serve na taça, normalmente, problema nenhum. Então, a primeira coisa pra você fazer essa margarita da forma mais perfeita possível, é gelando a sua taça. Minha taça, ela já tá gelada, porque eu deixei ela no freezer esse tempo todo. Se você quiser, você pode fazer como eu já te ensinei aqui no canal, que é colocar gelo na taça, deixar bem o gelo, deixar ele ali gelando a taça enquanto você tá preparando seu coquetel. Porém, é muito importante que na hora que você tirar o gelo da taça, você seque ela muito bem, porque é muito comum a taça ficar úmida e isso vai prejudicar o que a gente vai fazer agora, que é a borda de sal. A borda de sal, ela também é extremamente importante pra margarita, porque o sal, ele completa ali os sabores da tequila, ele traz notas de sabor mais aprofundadas pro tequila. Então, é bem importante que a gente faça isso. E pra isso, eu peguei aqui o meu bordeador. Se você não tiver o bordeador, você pode pegar um prato na sua casa, jogar sal no prato, simples assim, tá? Pegando aqui metade do limão que eu vou utilizar aqui pra essa receita, eu vou só encostar. Isso aqui é bem importante, você fazer isso com bastante delicadeza. É apenas encostar o limão na borda e passar ele pela borda toda, sem pressionar, sem fazer força. Agora, a gente vem com a nossa taça virada pra baixo e coloca, mergulha ela no sal, gira ela pra ela pegar o sal na borda inteira e o que você vai ter é esse resultado aqui, ó. Uma borda de sal, tá? Como vocês podem ver, ela tá bem espessa, tá bem forte e eu preciso dela um pouco mais leve, mais discreto pra não ficar com excesso de sal. E é o que eu faço, eu viro minha taça pra baixo aqui, ó. Deus pancadinhas com o dedo e eu tenho uma borda de sal bem considerável aqui, ó. Bem perfeitinha, muito bem feita, sem excesso de sal, tá? Vou até... Aê! Sem excesso de sal, tá? Ótima! Vamos fechar nosso bordeador. E agora que a gente já tem nossa taça preparada, a gente começa a preparar nosso coquetel pra servir ali. Então, o que a gente vai fazer? Numa coquetelera aqui, a gente vai começar a adicionar a tequila, que é o ingrediente base aqui dessa receita e a gente vai colocar 60 ml. Coloquei 50. Aê! 60. Você pode, se quiser, utilizar a tequila ouro, se só tiver ela por aí, mas eu recomendo utilizar uma tequila prata, uma tequila que não é envelhecida, uma tequila que ela vai trazer um sabor um pouco mais neutro pro seu coquetel, tá? E prefira sempre usar uma tequila 100% Blue Agave, né? Claro, 100% Blue Agave. Significa que a sua tequila, ela é totalmente pura e ela traz o sabor da Agave muito mais intenso, muito mais presente dentro ali do corpo destilado. Agora, vamos adicionar aqui 60 ml de purê de manga. A gente vai utilizar aqui a manga in natura mesmo, a fruta fresca, e são 60 ml. Mas como é que você vai fazer esse purê aqui? É simples, é só você pegar a polpa da manga, macera, macera até ela virar um purê, e você tem o purê, tá? Simples assim, tá? Não tem erro. Coloca tudo aqui junto com a tequila. O próximo ingrediente agora é suco de limão fresco. E eu vou colocar aqui uns 30 ml do suco de limão. E 30 ml de suco de limão é quase um limão inteiro, um limão tai chi bem saudável. Ele dá mais ou menos uns 30 ml. Então, se você tiver sem medidor aí, você já sabe que pode fazer dessa forma. Vou tirar isso aqui pra não ficar atrapalhando vocês de enxergar o que eu tô fazendo, né? Senão não adianta nada. O cara tá tanto tempo fora do YouTube que ele até esquece como é que faz as coisas. 30 ml pra dentro da nossa coqueteleira. Certo, já temos o limão, já temos a tequila, já temos a manga. Vamos adicionar agora xarope de açúcar. Ah, e esse ingrediente aqui, caso você prefira, você pode fazer usando no lugar dele o triple sec, que é um licor de laranja. O licor curaçal, o licor fino, aquele da Stock também funciona. Qualquer licor de laranja, você pode utilizar no lugar do xarope aqui pra equilibrar o cítrico do limão com o doce. Eu prefiro utilizar o xarope nessa receita pra não deixar a margarita alcoólica demais, pra ela não ficar muito intensa, tá? Então adiciona aí 20 ml no seu xarope de açúcar ou, se você preferir, utilizar o triple sec. O xarope de açúcar, Ah, não sei o que fazer? Tem vídeo aqui no canal onde eu já te ensinei a fazer esse xarope aqui, tá? Não tem erro. Vamos mexer a nossa coqueteleira de gelo agora. Deixa eu pegar um gelo. Vamos lá. Sempre muito gelo, né? Tem até gelo fujão aí. Bastante gelo. Agora a gente pode fechar a nossa coqueteleira e bater isso aqui com bastante energia. Por que com bastante energia? Porque a gente precisa que a polpa da manga aqui, o purê de manga se dissolva bem na bebida. Então, vamos lá. Show de bola! Bem gelado, bem misturado. Eu já posso abrir aqui a minha coqueteleira. Porque a coqueteleira de vidro é sempre um pouco mais chatinha de abrir. Passar pra cá, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o resultado. Maravilha! A gente coloca aqui um strainer e uma peneira porque agora a gente vai fazer uma dupla coagem. Afinal, a gente não quer que os pedacinhos de manga caiam pra dentro do nosso drink. Queremos que ele fique bem liso, bem fininha a bebida, bem sem fiapo nenhum, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos servir. Vamos lá. Vou dar uma derramadinha aqui no canto, mas não tem problema. Conforme você vai colocando, você pega a colher, vai larina e vai mexendo aqui pra ajudar a bebida a passar. Esse é um drink que ele vai ser assim mesmo. Ele vai ser mais complicado, mais demorado pra passar. Afinal, você tá usando polpa de manga in natura e isso vai barrar bastante ali no seu coador. Então, você vai passando aos pouquinhos. Com cuidado. Pra não fazer cagada de novo. E vamos lá. Com a ajuda da colher, a gente vai ajudando a passar. Olha aí. Passa mais. E aí, toda vez que você fizer uma margarita de manga, você vai ter que ficar fazendo esse processo de ficar coando e demora pra coar? Sim. É um mal que você vai ter que passar aí pra poder fazer a margarita de manga perfeitinha. Vou passar o restinho. Vou passar o restinho. Maravilha! Eu já tenho aqui praticamente pronta minha margarita de manga. É interessante que você manuseie ela com cuidado porque uma vez que você balançar demais, a bebida vai subir, pegar o sal da borda e trazer pra dentro do drink. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer manter a nossa borda aí bonitinha. E pra finalizar, eu venho aqui com uma rodela de limão. Uma rodelinha. É importante que vocês lembrem de cortar essa rodela. Não fina demais porque senão vai ficar molenga. Não grossa demais, senão vai ficar grosseiro, feio aqui no drink, tá? Deixar ela no tamanho médio, um corte reto, tá? Porque se você deixar essa rodela feia, aí não vai fazer o trabalho dela. Não vai enfeitar seu drink, só vai deixar o seu drink ainda mais feio. Então, pega aqui a rodelinha bem cortada, faz um cortezinho no centro até romper a casca pra você ter essa aberturinha aqui. E a gente vai colocar ela aqui no canto. Como lá no começo eu dei uma derramada e sujei a minha borda aqui de sal, eu coloquei ela bem onde estaria essa falha da borda de sal. E assim ela fica mais perfeitinha aqui, mais bonitona. Olha que coisa mais linda que é essa margarita de manga. E caso você não saiba a história aí da lendária margarita, ela foi criada pela Margaret Sanders na década de 30. Essa mulher que era uma socialite mexicana e que ela fazia grandes festas com pessoas famosas. E em uma dessas festas, ela resolveu desenvolver, criar um drink ali pros convidados dela. E aí ela criou o margarita, esse drink que ela misturou ali o limão, o triple sec e a tequila, que era a bebida mais presente no país. Ela misturou tudo e desenvolveu a margarita. Esse drink que foi chamado de margarita é exatamente por conta do nome dela. Margaret Margarita. Margarita é como se fosse um diminutivo da palavra Margaret. Porém, essa versão aqui da margarita de manga ela foi criada pela Maribel Alvarado, uma mixologista renomada lá no México. E ela desenvolveu essa receita a fim de trazer ainda mais corpo, ainda mais profundidade pros sabores da margarita. E ainda combinou os sabores da manga com essa picância conhecida da tequila. E também com o sabor do sal. Vocês vão ver quando vocês provarem esse drink que ele funciona perfeitamente bem. Todos os sabores se encaixam, todos os sabores se equilibram e fica esse drink aqui que é um arregaço, meus amigos. Deixa eu provar aqui agora. Cara, como o sal faz toda a diferença aqui, né? Os sabores se combinam, os sabores se equilibram. É extremamente saboroso. O sal faz você salivar, querer beber mais dele. Então, pra qualquer contraternização em lugares quentes, esse aqui é o drink que eu te recomendo. Não deixa de provar esse drink de fazer na tua casa que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais. E assim, se você gostou demais desse drink, se você gostou demais desse vídeo que eu trouxe pra você aqui no YouTube, então você já sabe o ritual padrão pra apoiar meu trabalho e pra me incentivar a continuar fazendo. É só macerar o like, se inscrever no canal e você ainda vai ter acesso a todas as outras receitas e outros conteúdos que eu trago aqui no YouTube. No mais, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então considere apoiar o canal se tornando membro ou pela chave Pix aí na tela. As minhas outras redes sociais também estão aparecendo aí caso você queira me acompanhar fora do YouTube. Conheça também os meus cursos de bartender. As informações estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e beba com responsabilidade.